Você sabe como ser mais criativo? Você sabe por que a criatividade é tão importante para quem está estudando a Libras, para quem quer ser intérprete, professor de Libras, ou mesmo para quem quer simplesmente saber a Libras e conseguir se comunicar muito bem com o surdo? Você sabe quais são as melhores técnicas para você estimular a sua criatividade e assim você conseguir aprender mais, mais rápido e ser mais produtivo também? Você sabe quais ferramentas podem te auxiliar nesse caminho? Olá, eu sou o Márcio Barreto, este aqui é o meu sinal, ou seja, é dessa forma que os surdos e a comunidade surda me conhecem, e eu sou o cofundador do Instituto Libras Escritas, cujo sinal é este aqui. Quero te dar as boas-vindas a este vídeo, onde a gente vai refletir mais sobre essa temática. Se você caiu aqui de paraquedas, a primeira vez que está aqui no canal, se inscreve aqui, ative o sininho para você receber as notificações, e também agora ou daqui a pouco, quando você estiver vendo o vídeo, vai lá, dê o seu like, dê o seu curtir, deixe o seu comentário também, para a gente trocar ideias aí, sempre a gente aprende bastante juntas aqui. Bom, comecei a refletir muito sobre essa questão de criatividade, observando o meu irmão Madison Barreto, ou seja, meu nome é Madison e o nome dele é Madison, meu pai teve um momento de criatividade muito grande ao criar nossos nomes, tem outros vídeos que eu falo aqui sobre isso, e por que meu nome é Madison e o dele é Madison, e você pode saber mais sobre isso também no livro Eu Não Perdi a Minha Fé, do meu irmão Madison Barreto, lá tem a nossa história de vida, tem o link aqui abaixo também, você pode conhecer mais lá e adquirir o seu. E eu estava com o meu irmão fazendo uma viagem, e eu fiquei observando a forma como ele faz as coisas, porque ele é escritor, ele já tem esse livro publicado, está preparando outros livros também, está preparando um site também, que em breve eu vou anunciar aqui para vocês, e eu estava observando porque assim, ele tinha que escrever um texto, ele queria escrever alguns textos na verdade, seis a sete textos, transformar isso em vídeo também, e um conteúdo muito denso, um conteúdo muito profundo, e ele queria fazer esses vídeos com um formato bem específico, e a produção desse texto também, e ele tem todo um carinho, toda uma preocupação com esse conteúdo, e eu fiquei observando como é que ele fazia, e ele teve várias coisas que ele fez para estimular a criatividade dele, então é baseado nessa observação que eu fiz, que eu quero compartilhar com você, e também alguns insights, algumas técnicas que eu uso no meu dia a dia. A primeira coisa que eu observei, foi que ele procurou várias referências, ele queria escrever um texto sobre um determinado tema, ele foi então, buscou na internet, em livros, vários conteúdos sobre aquele tema ali, leu esses conteúdos, trocou ideias comigo, então a primeira coisa, você pesquisa sobre aquilo que você quer aprender, primeira coisa. segunda coisa, troque ideias com alguém, que é o que ele fez, ele trocou ideias comigo, perguntou minhas impressões, minha opinião, comentou sobre alguns textos, comentou o porquê que ele queria produzir aquele determinado tipo de conteúdo. O terceiro aspecto, é, literalmente, saia da caixa, ou seja, aquele ambiente que a gente estava de viagem, de descanso, para esparecer, para refrescar a mente, ele aproveitou, de uma forma, eu aproveitei de outra forma, mas no caso dele, ele ficava lá, assim, literalmente, olhando para o nada, na viagem, olhando para a paisagem, por exemplo, olhando para uma parede, olhando, observando os detalhes das coisas, já falei várias vezes aqui no canal, sobre essa questão de observar os detalhes, ele ficava observando os detalhes, do nada, vi um insight, aí vem, a quarta, dica, e essa quarta dica é, vi um insight, ele fazia o que? tinha papel? ele anotava na hora, não estava com papel, mas estava com o celular, queria escrever? ele já escrevia, como ele não estava usando nenhum aplicativo específico para a escrita, ele mandava mensagem para o WhatsApp, para mim, e aí eu recebia, mas ficava salvo nele lá também, ok? é uma forma, eu, o Madison, gosto de usar um aplicativo, e é um programa online também, que você pode instalar, inclusive no seu computador, que chama Evernote, o Evernote, cujo sinal é este aqui, porque a marca dele é um elefante, é uma ferramenta muito simples, muito poderosa, para que você possa fazer anotações onde você estiver, você pode fazer anotações escritas, em áudio, em vídeo, você pode fazer também fotografia, você pode fazer desenho, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, você pode mandar arquivos PDF para ele, você pode abrir os arquivos PDF, você pode mandar outros tipos de arquivos, você pode fazer isso aí tudo uma nota só, você pode organizar essas notas aí por tags, e assim, é uma ferramenta fantástica, por exemplo, se você tem uma viagem que você está planejando, você pode ir pegando as suas ideias para essa viagem, colocando tudo lá organizado, e assim, já fica com tudo salvo, tem a versão gratuita, a versão paga, a versão paga é bem baratinha, acho que se não me engano, é menos de R$80,00 por ano, e assim, você pode então, ter todas as suas ideias registradas ali, mas por que é tão importante você registrar essas ideias? Alguns anos atrás, eu trabalhava, coordenando 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade, naquela época eu tive vários e vários insights da Libras, observando a comunidade surda, percebi várias nuances, vários regionalismos, várias formas de expressão que o homem e a mulher tem de forma diferente, só que naquela época eu não sabia a importância da escrita, eu achava que aquelas ideias eram perpétuas em minha mente, que eu nunca ia esquecer elas, porque era algo muito fresco, algo muito fluido, algo que eu gostava de ficar observando, no entanto, como eu não notei nada, e eu não sabia a escrita da língua de sinais naquela época, simplesmente deu um branco, e a maioria daquelas ideias ali simplesmente se perderam, eu nunca consegui me recordar daquelas ideias ali, com todos os detalhes que elas tinham fresquinhas na minha mente naquela época, ok? O próximo ponto é, tome banho, você pode tomar um banho quente, um banho frio, tem pessoas que gostam mais banho quente do banho frio, e cada um produz efeitos diferentes em nosso corpo, algumas se sentem mais criativas com banho quente, outras com banho frio, mas tome um banho frio, ok? Sexto item, faça pausas em sua rotina, para você ser de fato muito produtivo, é impossível que você fique trabalhando o dia inteiro somente em uma coisa, você tem que fazer pausas, e essas pausas literalmente é, terminou um bloco de trabalho, vai lá e não faz nada, tem rede? Vai lá deita na rede, fica olhando para o nada, olha para o céu, olha para o mar, olha para os pássaros, e assim por diante, percebe? Não faça nada, ou vai lá e come alguma coisa, beba uma água, evite doces nesse tipo de pausa, vá praticar algum esporte, vá para a academia, faça uma pausa completa daquilo ali que você estava fazendo antes, o fato de você ter gerado essa pausa, faz com que você tenha muitas novas ideias, inclusive, isso aí está no livro chamado, aprenda a pensar como Leonardo da Vinci, que é um livro fantástico, que é muito raro, muito difícil de ser encontrado, mas você encontra alguns resumos, algumas resenhas dele aí na internet também, e eu recomendo, ok? Bom, essas foram as dicas de hoje, se você gostou dessa aula, se de alguma forma ela deu insights aí para você, contribui de alguma forma aí com a sua produtividade, com a sua criatividade, e com o seu desenvolvimento na Libras, consequentemente, deixe seu comentário aqui abaixo, ok? Diga lá suas perguntas também, deixe, se você tem alguma outra ideia que você utiliza, alguma outra técnica que você gosta de utilizar, ou que você criou, para a criatividade, deixe seu comentário aqui abaixo, ok? Se inscreva no canal, e eu te vejo então em nossa próxima aula. Eu sou o Matos Barreto, e este aqui é o sinal da Libras Escrita. e este aqui é o sinal da Libras Escrita.